A party of merchants and craftsmen, escorted by some trustworthy knights, have left Camelot for the Fisher King's castle to rebuild the forsaken keep. Only a grievously wounded man in torn rags returned, babbling about the Unseelie ambushing them and dragging everyone to the maze. We have to give chase and enter the fairy realm once again. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de King Arthur Knight's Tale, mano. Vamos continuar aqui a nossa história e é o seguinte, cara. A gente tem que fazer essa missão aqui, caça dos condenados, que vão ter inimigos Unseelie. E a gente vai fazer essa missão pela XP e pelo bônus de ouro, cara. Eu vou estar levando Sir Percival, a textão, Isolda e Merlin. Tem muito personagem aqui, ó, nível 11, 10, 12, 13, que eu tô... Tem um Lancelot que tá no 15, que eu vou deixar descansar. Vambora, vai. Ver no que que vai dar essa missão e GG, mano. Queria muito agradecer todo mundo que vem dando like nos vídeos aí. E aparece nas lives aí, mano. Vocês tão ajudando pra caralho o canal, beleza? O que é isso? para se alimentar na sua magia escuridora. Ô, louco. Vambora, mano. Vamos fazer a nossa missão aqui de liberar os cativos do labirinto. Vamos adentrar o labirinto pelos mapas aqui. Como eu tava falando, galera, vocês tão ajudando muito o canal, hein? Dando like e comentando. Sim, nós somos reais. Um homem fugiu e voltou para Camelot. Quem atacou o seu grupo? O mestre da caça? O que eles tão caçando? Nós. Mais alguma coisa? Mais alguém sobreviveu? Olha, vamos tentar salvar todo mundo. Uma lâmina a mais não vai fazer mal. Beleza, o cara vai se juntar, gente. Olha. Ah, eu percebi uma parada esses dias, galera. O meu YouTube Analytics, ele me disse uma coisa que eu não sabia. Quando você posta mais de três vídeos por dia, o YouTube não vai notificar o seu terceiro vídeo, o quarto vídeo, no caso. A não ser que você configure para o YouTube notificar o quarto vídeo, ou não, né? No caso, se eu postar três e fizer uma live, como eu fazia antes, eu postava três vídeos e fazia uma live, ele pode não notificar a live. Então, eu tô postando só dois vídeos por dia e fazendo live. Não são todos os dias que eu faço live, tá? Tô andando para um lado e para outro aqui. Não são todos os dias que eu faço live, tá? Costumo fazer dois dias seguidos, três dias seguidos. Aí eu dou uma pausa. Não é tão fácil assim quanto parece. Eu tô fazendo live todo dia, todo dia não, né? Sempre que eu faço, eu faço às seis da noite. Eu sempre aviso na aba comunidade. Quando vai ter ou quando não vai ter. Aqui embaixo só tinha uma esfera para ativar, vamos embora daqui. E na live a gente acaba jogando de tudo um pouco, mano. Eu tô jogando Final Fantasy XII nesse momento. O pessoal da live, o pessoal aparece lá e adora, mano. Então, quem estiver assistindo o vídeo aí, tiver afim de aparecer na live. Vou colar as dezesseis horas aí no canal, que eu provavelmente vou estar fazendo live de alguma coisa pra gente bater um papo. Puta porra, quantidade de inimigo. Senhor Deus do Senhor, por favor, tenha merda sobre as nossas soles. A Rapshka está chegando. Pegue suas vidas insignificantes. Eu tô com a vida. Então, os maus e mestres vão estar felizes. Não vai matar ninguém não, filha da puta. Tá, tem arqueiro aqui. Nossa senhora, a quantidade de inimigo, cara. As missões estão ficando cada vez mais, filha da puta. Eu vou ter que matar esses bichos aqui, mano. Não tem escolha. Eu estou pronta. Os inimigos de longo alcance são os mais chatos, mas esses daqui que puxam conseguem ser piores de vez em quando. Especial ou sorceria? Ahn, eu não consigo acertar nenhum desses inimigos aqui que eu vou acertar. Ahn, eu posso dar dois passos. Um, dois, não. Um, dois. Eu acho que eu acerto esse inimigo aqui. Caramba, eu vou acertar na beiradinha. Pronto, o fogo vai matar aquele inimigo ali no próximo turno. Esses inimigos de longo alcance, eles são a coisa mais escrota que nesse jogo aqui, galera. Estão muito fortes. Deixa eu ir pra cima com o Sir Percival, que eu não tenho escolha não, mano. Tem que ir pra cima mesmo. Vamos lá, vamos bater nas costas. Beleza, matamos o bicho aqui. Vamos vir pra cá. Quando esse bicho andar, a gente vai acabar com ele. Eu não vou usar poção. Foda-se. Não dá pra usar mais nenhum feitiço aqui. Vamos andar pra cá pro meio. Com a Lady e solda. Merlin. Eu acho que é uma boa ideia teleportar pra cá com ele, né? Vamos ficar aqui. Bem melhor vir pra cá. Esse rapaz aqui... Tá, vamos vir pra cá com esse personagem aqui. E vamos vir pra cima do cara que congelou, né? Vamos vir pra cá, pra perto desse cara aqui, pra ele... Quando ele andar, ele vai tomar dano. Vamos só passar. Beleza? Morreu pro fogo, a arqueira. Caralho, o cara bateu no tristão. Pensei que ele fosse correr. Boa, ele bateu no cara. Vai puxar quem? Ah, mano. Puxou o tristão, cara. Ai, coitado, velho. Beleza. Aquela arqueira vai pular. Cara, ela pulou e atirou, mano. Isso. Vamos lá. Beleza. Taquei fogo nesse daqui e provoquei esse daqui. Ele vai me atacar. Posso bater nesse cara? Posso, mas acho que eu bati nesse aqui que tá com... Uma defesa reduzida. Pronto. Vamos... Pufar... Todo mundo. Vamos vir aqui com a Lady e solda. Pate nesse cara. Pronto. Pate nele de novo. O negócio é não deixar o cara... Vamos buffar a armadura em todo mundo. Pronto. O Sr. Percival, ele tem o buff de armadura. Eu estou aqui para servir. Dá pra eu pular aqui de novo. Pular aqui. Vamos tomar poção. Vamos chupar a vida. Pronto. Recuperamos um pouco da vida perdida aqui. Vamos ficar bem aqui. Eu não sei se ele vai pra trás. Sinceramente. A gente joga uma armadilha ali. A IA não é muito inteligente. É capaz dela fazer merda aqui. Ir pra trás. Não sei. Agora sobrou o Merlin. O ruim da Fênix... Do Merlin. Do dragão, né? Não da Fênix. É que o desgraçado... Ele não atira na direção... Ele não taca o fogo na direção que a gente quer. Aqui, vai pra lá? Vai. Vou pegar os dois aqui. Pronto. A graça do Merlin é causar dano... Nos inimigos que estão alinhados assim. Quem já assistiu os vídeos aí já está ligado como é que se usa o Merlin. É tentar causar dano no máximo de inimigos possíveis ao invés de... Olha lá. O outro. Fazer os aliados se matar. Olha lá. Ela matou a ilusão. Beleza. A gente já salvou a vida do grupo assim. Ainda atacou o Tristão de novo, mano. Olha lá. Pisou na armadilha. O inimigo pisou na armadilha. Aquela armadilha que eu coloquei ali atrás funcionou direito. Funcionou certinho. Ele foi correr e pisou. Vamo lá. Uma pena eu não poder ficar invisível, né? Porque... O que que acontece aqui? Será que ela vai... Não, não tem como. Não tem como antecipar ela aqui, não. Tá bom, vim pra cá. Atirar na gente é burrice. Porque... Atirar e queimar roupa não dá dano. Beleza. Vou congelar ela. Pronto. TG. Congelada. Não tem nem como fazer nada. Vamo vim pra cá com a Lady Solda. Você vem pra cá. Bate. Bate. O fogo vai matar esse bicho aqui. O Merlin. Você vai ter uma estrela cadente aqui nesse bicho. Ué, não tem como matar a estrela cadente. Não tem como não. Olha que sacanagem, mano. Tá, vamo tacar ela aqui, então. Beleza. Vai tomar estrela cadente assim, então. Vamo passar o turno. Pronto. Alguém vai matar aquele bicho ali. Bateu pelas costas do maluco. Olha que escroto. Matou. Boa. Morreu. Tá, o Tristão. Vou bufar ele. Arregaça a mulher. No bom sentido, né? Quer dizer, ela morreu, né? Então não é... Então não é no bom sentido, galera. Tá, vamo falar com o cara que a gente salvou aqui. Prazer do Senhor Cristo, nós estamos salvados. Isso é tudo que eu tenho, noble knights. Por favor, pegue. Obrigado. Salvamos o cara. O Tristão apoiou um pouquinho. Perdeu um pouquinho de armadura. Mas logo, logo ele recuperou por causa da habilidade de chupar vida. Ih, caralho. Dei uma soluçada. A habilidade de sugar vida, né? Que a gente usa. Meu Deus. Aqui tem uma emboscada. Olha só, mano. Ai, vamo lá. Vamo, vai. Pera, o que que tá acontecendo aqui? Ué. Pera aí, o que que tá rolando aqui? E esses inimigos aqui? Será algum bug isso? Não, tem muito inimigo aqui, galera. Eu vou embora daqui, mano. Parece um bug isso aqui. Ih, fodeu. O que que é isso? Mew Silencio, a hunt deve começar. A Tuatha de Danan que dorme debaixo de nossos pedidos me disse assim. Sua loucura nos levará a arruinar a hunt, Master. Caralho! Caralho, que cara burro! Esse Hunt Master, ele... Caralho, esse cara é muito burro. Ele devia ter usado... Ele devia ter usado força total pra me matar aqui. Mas ele preferiu, é... Preferiu ir embora. Ao invés de utilizar toda a força que ele tinha pra me matar, ele preferiu ir embora. Vamos derrubar no chão aqui com a estrela. Ela não caiu no chão. Sério? Tá de sacanagem comigo. Não caiu no chão, mano. Porra, se tivesse caído no chão... Ela tem... Detecção, ocultado, dano em massa. Caralho! Eu preciso matar ela rápido. Ela tá bufando os aliados dela. O que vai ser? Eu estou pronta. Se eu atirar isso aqui nela, ela vai... Ela vai ficar imune. Isso aqui é muito foda, mano. Tá, vamo lá. Tem esse bicho aqui, tem esses arqueiros aqui do lado. Tem mais inimigos aqui dentro. Hum... Como a gente vai fazer isso, cara? Atendendo seu comando. O negócio é correr pra cá, pra trás. Tem que fazer, não. Vamos ver se eu pudesse ajudar. O negócio é correr pra cá, pra trás. Vem pra cá. Eu estou pronta. Hum... O Tristão vem pra cá, pra trás, junto com ela. Hum... O Percival vem pra cá. O que você quer? O que você quer de mim? Porra, Merlin. Vamo vir pra cá pra trás com o Merlin. Não consegui... Não consegui... Não consegui andar. Cara, é o seguinte, mano. Vamo ativar... Esse bônus aqui de vida também. E vamo ficar bem aqui na frente com o... O Sir Clowell, que é esse personagem aqui. Vamo rezar pra não morrer. Porque a gente não tem o que fazer aqui, não. Se a gente for pra cima dela... A gente tá fudido. Ela pulou. Deu disparo trovejante. Beleza. Dois bloquearam. Esses inimigos não vão conseguir puxar a gente. Eles só vão andar. Os de lá estão muito longe. Tá todo mundo muito longe. Eles só não vão conseguir puxar a gente. Hum... O fogo aqui... O fogo aqui a gente não vai conseguir usar. Eu acho que eu consigo vir aqui provocar todos os inimigos agora. Sir Percival. Vamo fazer isso. Pronto. Um, dois, três... Pegamos todo mundo aqui, cara. Hum... Tem que matar essa mulher aqui agora. Não tem escolha. Depois a gente mata ela. No caso... Tira a vida, né? Bate, essas coisas. Ela é imune a ataques de longo alcance. Eu estou aqui para servir. Tá, tá todo mundo aqui provocado. Eles não vão acertar o Merlin. Isso foi uma ótima ideia, mano. Foi um plano bem fudido aqui. Tá, vamo tacar fogo em todo mundo aqui. Dragão. Hum... Você, Invernal... Não... Lacrimoso, acerta seu amigo. É bem melhor o Lacrimoso acertar o amiguinho dele do que o Invernal. Pronto para lutar. O Cristão. O Cristão. Coitado. A gente vai ter que ir para cima da mulher ali, mano. Aquele inimigo ali. Hum... Vamo pras costas dele. Vamo bater. Boa, tá morto. Tá morto isso aqui. O inimigo aqui tá morto. Ele não vai fazer mais nada, esse inimigo. Vou jogar uma armadilha aqui. Vamo bufar todo mundo. Do you need any wise words? Merlin, hum... Usa seu... Sua ilusão bem aqui atrás. A ilusão vai atrapalhar o pessoal dali. Hum... Tente e solda. Dá pra fazer uma muralha de gelo bem aqui, cara. E essa muralha de gelo vai atrapalhar os inimigos que tão do outro lado ali. Vamo ver se eu consigo fazer. Deixa eu fazer aqui que eu vou ajudar o cara aqui. Pronto. Eu protegi o Percival de tomar flechada com essa muralha de gelo. Eu acho que eu protegi. Eu tenho quase certeza. Vamo jogar uma armadilha aqui. Eu não acho que esses aqui vão tentar vim pra cá pra frente. Mas é o mínimo que eu devia fazer é jogar uma armadilha ali. Vamo bater nesse cara aqui no próximo turno. Hum... Vamo ouvir a Lady Isolda pra cá. Usa o Percival. Buffa a armadura. Pronto. GG, mano. O gelo aqui vai ajudar quando o gelo quebra, se eu não me engano. Eu estou aqui para servir. Não, a muralha de gelo não faz nada quando quebra. Eu teria que colocar um talento. Tem um talento que a muralha de gelo causa calafrio quando quebra. Você deve estar realmente desesperado. Hum... Vamo jogar... Meteor aqui em cima, mano. É o jeito. Bum! Queima todo mundo. Bate nesse aqui. Bate... Nesse aqui. Hum... Vamo... Vamo... Toma... Toma a facada. Vamo... Vamo... Pronto Lady Isolda bateu aqui E eu acho que eu tenho que Sair daqui, mano Sinceramente, eu vou vir pra cá com ela Pra não tomar porrada Vamos vir pra cá pra trás agora Pra bater nesse bicho aqui Caso ele faça alguma coisa Vamos chupar a vida Mesmo que só tenha ele, né Pra gente dar um daninho nele Não tem mais nada que a gente possa fazer aqui O fogo vai matar esses inimigos todos aqui A gente não vai precisar bater em nenhum deles Pô, ela atirou a queimar roupa e ela se fodeu Bateu no Merlin, cara Eu acho que eu estou injurado Cacete, mataram, mataram não, né Acabaram com a vida dele Nossa, mano, pulmão perfurado Puta que pariu Cada habilidade dele agora custa mais PA Tá de sacanagem comigo, né Ah não, tá de sacanagem, mano Deixa eu brincar pra longe Pariu, hein, Merlin Tá, aqui tá todo mundo morto, mano Não tem nem o que fazer aqui O Senhor é meu witness Poderia tacar fogo nesses bichos aqui Mas vai morrer todo mundo Não tem o que fazer Vamos só ficar aqui parado Não tem o que fazer Vem aqui, Tristão Bate nessa Mulher aqui, bufada Com dano físico Pronto, tá morto Próximo turno, tá morto Vamos vir aqui com a Isolda Cara, não tem o que fazer não Cara, o Merlin tomou tanto dano, cara Nem parece Ele tava safe Ele tomou tanto dano Pô, um, dois, morreu Falta só o de lá de dentro agora Nossa, o boneco pulou Eu estou aqui para servir Eu servo o Senhor Vamos pra cima dela Próximo turno a gente mata ela na porrada Tá muito longe ela Não tem como Bater direito Cadê você? Vamos ver se eu puder me ajudar Eu estou aqui para servir O que você quer de mim? Ilusão O que eu quero fazer aqui? Vamos só passar Aí ela vai Eu não acredito nisso Ela deu o disparo trovejante Ela deu o disparo trovejante Acertou todo mundo, mano Que raiva Era só ter dado uma porrada E morrido, sabe? Mas o jogo ainda preferiu usar uma habilidade O que nós temos aqui? Olha, tem um mercador bem aqui Vamos falar com ele Ah, meu Deus Mais um combate Eu queria me curar, mas vai ter mais um combate agora Pera, só tem um inimigo O Brutamonte Meu Deus do céu Eu vou bufar todo mundo Deixa esse cara vir pra cima Tacar Tacar Tac a bola de fogo nele E você pra frente Pra você ser puxado por ele Cara, ele tem Aura de gelo Ele tem Nossa, ele tem habilidades muito fortes, cara Caramba Eu vou até me Me bufar aqui Pra não morrer pra esse cara Dá pra congelar ele? Dá pra congelar Beleza, vamos pra cima Vamos pra cima dele Vou dar só nas costas desse cara Eu estou aqui para servir Preto para lutar Toma Nossa, toma Tá morto esse cara Deixa eu me esconder aqui atrás Eu queria ficar invisível, cara Deixa eu ver Boa, fiquei invisível Vamos vir pra cá com a Lady Solda O que vai ser? Ilusão aqui pra ele não bater em ninguém Vamos teleportar pra gente encher a vida Merlin recupera HP quando teleporta Beleza, ele tá Ele tá com o debuff Ele não vai fazer nada Ele bateu no cara ainda, mano Foda Vamos vir pra cá Vai tomar porrada Vou congelar ele de novo Morreu Esse cara tá morto Boa, morreu Toma E aí, meu filho O que você tá fazendo aqui? Eu sabia que essa ajuda Estava vindo Então bom ver você, Knights Ha, algumas bonitas Tá, a gente libertou A gente libertou Dois de três cativos Vamos ali em cima recuperar Nossa armadura Na fogueira Não sei se vai ser melhor Recuperar armadura ou vida Creio que seja melhor Recuperar armadura Por um único motivo, né? Só dois personagens perderam vida E o Tristão consegue fugir E o Merlin também Então é melhor recuperar armadura E deixar os dois safe Na próxima luta Interessante Tomara que não tenha luta, cara Mais coisas para plunder Por favor, tomara que não tenha luta Por favor, tomara que não tenha luta Por favor, tomara que não tenha luta Resto e recupero Aí é uma fogueira, mano Pronto Pronto Perfeito Recuperou uma armadura Pra cá tem passagem Pra cá tem passagem Esse labirinto Traga tricos na mente Eu vejo e ouro As coisas que não estão realmente lá Pera, tem um caminho aqui Pra pegar item Opa, peraí Tem um baú bem aqui pro lado, mano Esse labirinto é muito foda, mano Tesouro Porra, mas uma armadura merda Uma armadura leve O que temos aqui? Hum Bom, aqui a gente já veio Tem mais uma fogueira aqui Não vou usar a fogueira ainda Qual a gente usa? Pegamos mais uma esfera Duas de quatro esferas Vamos usar a fogueira do outro lado Agora que eu vi Eu confundi essa pilha de negócios aqui com fogueira Vamos usar a fogueira do outro lado Agora o resto é descobrir a passagem daqui Ah, bem aqui na frente É bem aqui Olha ele ali no meio Mestre da caça Nossa, mas já vai rolar combate? Meu Deus do céu Caralho Um, dois, três, quatro Cinco Meu Meu Deus do céu Cara Caralho O que esse jogo tem na cabeça, velho? Tá, vamos lá Esse jogo Você precisa de palavras Mano do céu Vamos jogar trap aqui Jogar mais uma Joga mais uma aqui Corre aqui pra trás, mano Tem o que fazer aqui não Vem todo mundo pra trás aqui Vamos derrubar esse cara aqui Derrubar no chão É foda Buffa armadura e todo mundo aqui Vamos correr pra cá, pra trás Com quem a gente conseguir correr E vamos deixar que os inimigos venham pra cima da gente A gente não vai conseguir lutar ali direito, não Só passar Aquele ali tá caído no chão Os outros vão ter que vir pra cima Os arqueiros vão atirar Não tem como fazer nada Cara, eles estão tipo Eles estão numa posição muito privilegiada, cara Vou só Ele puxou um personagem meu Olha isso, mano Onde que você puxou? Vamos ver se eu pudesse ajudar Conseguiu acertar Nossa, olha que raiva que me dá, mano Com... Isso aqui me dá muita raiva, cara Tá, você ataca seu amigo Tem três arqueiros ali E eu só não vou acertar ninguém Vamos botar uma ilusão bem aqui E vamos correr aqui pra trás Isso me deixa puto da vida, mano O meio do labirinto Não é o fim do labirinto, é? Se for eu vou explorar mais o labirinto Eu não vou ficar aqui no meio Tá, vamos vir pra cá Vou ativar a defesa aqui do personagem Vou ativar o globo de proteção aqui Fazer muralha de gelo aqui pra proteger eles Não tem muita escolha aqui, galera Só passa o turno Deixa os arqueiros... Ah, ela atacou o amigo Ele vai ficar... Nossa, tá vindo mais inimigo, cara A quantidade de inimigo que tá vindo, cara Isso é muito nojento, cara A quantidade de inimigo, cara Não consigo atacar os inimigos, cara Com um dragão Caramba, velho Que bizarro isso Ele se posiciona um certinho Num lugar onde o dragão não vai Eu vou vir pra cá pra trás com todo mundo Eu serve o Lord Alguém pisou na trep, eu acho Fez barulho de trap ali Tá, agora eu posso atacar eles ali dentro Mas a porra do Merlin já atacou, né? Foda, Merlin Porra, Merlin, tu já atacou, mano Mata esse cara aqui, não dá, não dá pra matar esse cara Pronto, vamos voltar pra cá agora Cufa armadura em todo mundo Mata Volta a ficar invisível Talvez eu consiga pular nele no próximo turno aqui Mas tem aquele grandão ali, aquele nevoeiro Com espada de duas mãos, ele é muito perigoso Ele é um dos inimigos mais perigosos de todos Dá pra ir pra cima dele, não Vem de solda, vem pra cá Só passar, mano Tem três arqueiros agora, o que eles vão fazer? Esse combate Ok Vamos provocar todo mundo com o Percival Beleza, bufa todo mundo Congela Bufa, inspiração Tristão Bufa também Vamos vir pra cá, pra trás do cara Vamos chupar a vida Pronto, acabou Morreu as duas Aí sim, mano Tristão arregaçou Já volta pra cá Que não tem porque ficar aqui Você vem aqui Nas costas desse cara aqui Que tá congelado e bate Lembrando que tem um problema com esse inimigo aqui Inimigo congelado Nossos inimigos tão, tipo, muito longe de mim Dá uma volta fudida pra me pegar Lembrando que tem um problema Esses inimigos aqui Congelado Quando ele morre Quando ele morre Ele explode E ele congela quem tá em volta Então eu preciso Matar ele com todo mundo longe Ah, ele bateu em alguém aí Ele bateu no Percival Olha isso, mano Tipo Isso é Isso é errado, velho Eu estou pronta Tá, e Sola Vem pra cá Bate você Mata ele Opa Dá pra você sair daqui sem precisar Tá, vamos continuar vindo pra cá agora com os personagens Ele apareceu Puta merda, mano Tá, esse cara vai morrer pro Debuff no próximo turno Pronto Congelou o Percival de novo, cara Isso é muito chato, mano Basicamente ele Basicamente ele deu um CC lock Do cara Esse volta parado aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá pra frente Com o Cristão Dá pra vir aqui com o Merlin Fazer uma besteirinha Não, não dá Ó, o Merlin não tem range de absolutamente nada, cara Ê, mago de merda, hein Mago Merlin Ó, o dragão pega pelo menos lá atrás Então, vamos acertar as arqueiras com o dragão Melhor Pronto Pronto Deu bastante dano lá atrás Vem pra cá Vem pra cá Pronto 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 Tomar tipo Ó, o Percival tá congelado até agora, cara Você acha que eu não posso lutar? Porra, tá de sacanagem comigo, né? Eu estou pronta Vamos ver se eu puder Eu vou precisar correr pra cá com o Merlin Vai dar pra atacar a bola de fogo lá Eu estou pronta Vamos tacar a trepe aqui Uma Três Vambora Corre pra cá Percival congelado Cagou nossos planos Tem que correr Tem que vir pra cá Esperar ele descongelar Ó, duas arqueiras Nossa, tá vindo mais arqueiro do portal Complicado Beleza Tá Percival despertou do congelamento Já tá muito longe Eu queria acertar aqueles que estão lá atrás Mas já não vai rolar Vou ter que acertar os da frente Jogar o meteoro ali na frente Atendendo a sua comandade Dá pra jogar a Dagonist E ficar invisível Ó, fica invisível de novo Olha só As merda que a gente tem que fazer aqui Vamos vir pra cá Vamos deixar esse cara de bait Ele é muito forte Ele não vai morrer Um, dois, três Acho que até aqui Até aqui eu consigo usar magia Finalizar esse cara aqui Que tá pegando fogo Pra ele não puxar O tristão Vamos caminhar pra cá Com o nosso personagem Pra desincentivar eles a virem por essa direção E revelar o tristão da invisibilidade dele Boa, nenhum deles vai usar nada Nossa, elas utilizaram uma Só tem habilidade em área do outro lado Os inimigos só tem habilidade em área Seu highness Seu highness Seguindo a sua comandade Agora é o seguinte Tem duas arqueiras aqui Vamos meter fogo aqui Aquele chefão lá, mano A gente não vai conseguir atacar não, cara Ele é muito, muito resistente Você, lacrimoso Ataca seu amiguinho Vai ter que ser assim Eu estou aqui para servir Daí de solda Vem pra cá Tem que andar com esse cara aqui também Porque senão ele vai Ter puxado pela nevasca Eu estou pronto O tristão não pode nem ir lá Se ele for lá Ele vai morrer Mas acho que eu posso ficar Atirando a adaga Nos caras daqui Vamos ver Posso Invisível de novo E corre pra cá Que escroto, mano Que personagem escroto Sem sabão Não tem, não tem perário Desse na perigo Que por favor Não tenho perigo Sem perdão Pulo na armadilha morreu se fudeu agora não tem mais desculpa a gente tem que ir para cima deles O que você quer de mim? Aumentando seu comandante O Senhor é minha testemunha Pronto para lutar Deixa eu pensar aqui A gente foi revelado a gente está fudido agora Do meio morreu Dá para eu pular lá atrás e dá para fazer um estraguinho com esse personagem aqui Vou fazer o seguinte É agora ou nada galera, vambora Agora ou nunca né Agora ou nada Cadê o Percival O Percival O Percival está machucado Ah tá Vai maluco Eles estão todos com slow mas dá para matar alguém O que você quer? Dá para causar um dano na cabeça de alguém Bota uma ilusão bem aqui Bota Bota Pronto é o máximo que eu posso fazer aqui mano Estão vem aqui Será que eu não vou conseguir pular onde eu quero? Aí é sacanagem né Tá bom bater no chefão então É isso Tem duas porradas Pronto Tem dano Correr para cá agora e vamos passar A Isolda congela a mulher aqui Congelei a Arqueira dos caras e é isso mano Morreu o bode Nossa Esse cara com o escudo vai Nossa senhora Esse cara vai tomar um regaço Forma de néboa Caralho O cara tomou O cara tomou nas costas mano É sacanagem Tá beleza Fizeram um portal bem aqui Olha a merda aqui galera Eu estou aqui para servir Tem que destruir esse portal aqui Aí é foda né Agora eu vou ter que focar a prioridade O portal foi destruído Não tem mais o que se preocupar aqui Vamos vir para cá com o Tristão Para a gente bater nessa mulher aqui Caso ela faça merda Queria eu tacar uma bola de fogo aqui Mas não vai rolar Beleza Esse chefão aqui vai morrer Vamos vir para cá com o Merlin Tem que teleportar para minha vida Estou pronto Os pecadores vão morrer Dá para provocar todo mundo Boa provoquei todo mundo com o Percival Maravilha Percival GG mano Boa o chefão morreu Batalha ferrada essa galera Boa Vai ter que bater no Percival agora Boa Percival Eu não tenho ponto para usar Um ataque de fogo Mas é foda É foda Pronto para usar um ataque de fogo É foda Beleza Beleza morreu O cara que morreu Esse cara que morreu aqui Ele vai Ele está com veneno E fogo Ele vai só morrer No próximo turno Você deve estar realmente desesperado Mas eu vou usar bem aqui Para o Merlin Ver se ele atrai Algum dano Naquela direção Eu duvido Que vai atrair Não custa nada Tentar Vamos bater nesse cara Aqui Congelado E passa o turno Essa foi uma batalha Bem difícil Caramba Caramba Tá de sacanagem Congelou todo mundo Do grupo Não Esse jogo É muito Esse jogo É muito bem feito Olha isso O grupo inteiro Congelou Aqui Beleza Congelou o inimigo Também Isso não é ruim O que você quer? Nossa Eu não consigo Tacar fogo No bicho Aqui No inimigo Não tem que bater Caramba Mano Desgraça Pronto O fogo Vai matar ela Pronto O fogo Vai matar ela Que horrível Mano Tá Aparentemente No meio Tem alguma coisa Para a gente pegar Mas eu vou Encher a vida Do grupo Eu não vou Ali agora Não Sai fora Mano O que é isso? Sente Eite 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 Ou O que você Quer Achei Um pergaminho Vamos curar Aqui Encher a vida De todo mundo Para a gente Ir Ei Caralho Uma emboscada Mano Olha isso Cara Olha que missão Fudida Beleza A gente está De costas Os inimigos Começam Antes É Maravilha Olha isso Maravilha Aqui a gente Tem vantagem Aqui atrás Né Porra O Merlin Não acerta Ninguém Olha isso Cara Dá para pegar Daqui Até aqui Não Mas dá para pegar É melhor pegar Todo mundo Aqui Do que pegar Só Dois Arqueiros Pronto Você Nevoeiro Bate No seu Amigo Cara Acho que Eu vou Vim Para cá Para trás Com os Personagens Fazer Que nem Daquela Outra Vez Vocês Quiseram Ser Covardes Com A gente Vamos Ser Covardes Direito Vamos Ser Covardes Do jeito Certo Vou Entupir De Armadilha E vou Ficar Aqui Esperando Melhor Maneira Estou Pronto Vamos 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 Fazer Uma Parede De Gelo Aqui Se os Inimigos Terem Passar Por Esse Lado Aqui Vai Ter Que Ser Assim Agora Vamos Ver Para cá Vai Ter Que Ser Assim Mano Bateu Pisou Na Armadilha Tá Seguinte Merlin Usa Poção De Dano Meu Deus Merlin Faz Isso Não Não Faz Isso Não Olha Isso Cara Meteoro Do Cara Não Pegue Lugar Nenhum Aí Não Cara Aí Não Eu Estou Aqui Para Serve O Meteoro Do Cara Só Não Pegue Lugar Nenhum Merda Cara Vamos Vim Para Para Cima Eu Servo O Lord Vamos Vim Para Cá Vamos Vim Para Cá Também Vai Ter Que Ser Assim Os Inimigos Não Querem Vim Para Cima Da Gente Vai Ter Que Sacar Armadilha Vamos Só Passar Essa Merda Ah É Sério Vão Atirar Tudo No Merlin Maravilha Beleza Forma De Nébua O Provocar Pegou Todo Mundo Em Volta Ativa Armadura Em Área Bufa Geral Aqui Vão Tem Que Vim Pra Cá Não Tem Escolha Beleza Vim 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 Vai Tem Que Ser Assim Mano Ah Uma Ilusão Bem Aqui Debuff Lacrimoso Lacrimoso Vamos congelar Esse bicho Aqui Pronto Pronto O Tristão Tá Salvo Aparentemente Vamos Correr Pra Cá Vamos Só Passar Mano Alguém Aqui Com Muito Ponto Camarada Aqui Tem Muito Ponto Matou Um Amigo Nossa Congelou Percival Aí é Foda Mano Tá A gente Tá A gente Tá Bem Aqui Não Tá Tão Ruim Assim Não Eu reclamo Mas a gente Tá Bem Pufa O Tristão Aqui Todo mundo Aqui Vai morrer Pro fogo Não tem O que fazer Aqui Esse cara Vai apanhar Melhor Bater Vou Congelar Esse cara Vaza De perto Dele Vaza De perto Dele Mata E Acabou Pronto O resto É morrer Pro fogo Só passa Caramba Que emboscada Esse Fute É Over Eu nunca Vi inimigos Tão Filhas Da Puta A gente Se curou Eles acabaram Com a nossa cura Porque eles Nos emboscaram Tiraram Toda a nossa Vida Aqui Quem sabe Quanto Sôles Ficou E sacrificado Entre Essas Pachas Para O Vim Do Unsele Ah Tem um Cara Aqui Aparece Ah Achamos O Cara Que Tinha Que Achar O Irmão Do Cara Obrigado Obrigado Por Nos encontrar Nós Fomos Até Não Podemos Ou Ou Os Gritos Não É O Irmão Do Cara Não Mano Esse É O Último Dos Cativos É O Último Dos Prisioneiros Nossa Cada Lugar Que A Gente Entra No Labirinto É Um Lugar Pior Opa Percepção Percepção Dá item Pra Gente Dá Uns Baús Pra Gente Uma Coisa Que Eu Tinha Dito Uns Vídeos Atrás Galera As Missões Iam Passar Ficar Gigantescas Agora Né Essa Daqui Meio Que Parece Que Gigante Baseada Na Maneira Como Você Joga Né Proteção Blade E Solda Nossa Ela Não Ganhou Ela Ganhou Tipo Um Escudinho Tá Ligado Que Ridiculo Vamos Ir Até Ali Pegar Sou Um Do 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 Mas Isso Não Significa Que Quero Lutar Com De Outros Do 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 Eu Revere Lady Guinevere Even If We Hold I Have A Bad Feeling The Mere Thought Of Taking Another Step Makes Me Shutter Um Mal Pressentimento É Olha o Cara Ali Que Inimigo É Esse Mano Tem Parede De Gelo Aqui Vamos Ter Quebrar Vamos Ter Quebrar Essa Muralha De Gelo Falta Dano Dobrado Por Algum Motivo Arremesso Arremesso Que é Tordoa Tempestade Elétrica Nossa Esse Bicho É Forte Cara Vou Tocar Um Meteoro Nele Talvez Stune Não Não Estunou Era Meio Óbvio Que Não I Estunar Vão Ficar Invisível Aqui Duvido Que Ele Vai Ele Ele Não Vai Enxergar A Gente Vamos Vim Pra Trás Ficar Mais Safe Aqui Você acha que eu não posso lutar? Vamos Vim Pra Cá O Que Vai Ser Pronto Para Lutar Vamos Passar Vai Fazer O Que Arremesso Duvido Nossa Estunou A Lei De Solda Filho Da É Um Desgraçado Né É Um Desgraçadinho Vamos Pra Cima A 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 Clowell Vamos Vamos ver se eu puderia me ajudar Eu estou aqui para servir Hum Cara vamos correr até lá com o Tristão e vamos rezar para conseguir dar uns tapinhos nele E Boa, o veneno ajuda O veneno ajuda, o veneno ajuda O veneno dá uma ajuda em diminuir o dano Que ele vai dar na gente Tempestade elétrica Tá, mas é só sair da tempestade elétrica Pra cá, dá um passo Ataca fogo Pula aqui nas costas Ele vai morrer Ele vai morrer pra própria tempestade elétrica Mata Nossa, que bicho forte da cor Ele não deu dano nenhum na gente Mas ele Poderia ter dado um trabalho Se a gente não tivesse finalizado ele a tempo Mais uma esfera aqui 3 de 4 Suou meio estranho, né? 3 de 4 Mas 3 esferas de 4 Não, peraí Ficou pior ainda Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer Quem não entendeu É só perguntar pro colega do lado Pra cá não tem como ir Pra cá não tem como ir Nossa, vou ter que dar uma volta aqui nesse labirinto Ok Tem um outro lado do labirinto Que a gente não olhou, mano Eu não vou vir aqui no meio não Aqui no meio seria o final da O final da missão Pera, dá pra passar por aqui? Não dá Vamos ter que dar aquela volta E ir pro outro lado do labirinto Que a gente não explorou Pra poder explorar o resto da missão E encontrar o irmão do cara Que desapareceu Ou será que não tem caminho? Agora eu tô confuso, galera Esse labirinto realmente confunde a gente, hein Puta merda Vambora Tá, eu acho que se eu for reto por aqui Eu vou encontrar algum caminho na frente Assim, tem algum tesouro aqui Eu não cheguei a vir aqui Adjust reward Que insanidade é essa? Alguém aprisionou você aqui Hum, como era a prova em que você não passou? Caramba, mal ancestral Você nasceu um ser humano? Ah, vamos lutar com eles Chega de falatório Defendam-se É melhor a gente lutar com eles Eu não quero ficar Caralho, tem mais inimigos lá atrás Olha que sacanagem Faltar todo mundo Pronto, só sobraram os de trás Quero lutar com esses inimigos aqui Do que, sei lá Vamos ver se eu pudesse ajudar Ver eles de novo depois Eu estou aqui para servir 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 Lady Insólida, vem para cá Ufa, armadura aqui Tem você para cá Meu caro cavaleiro Procurando o irmão Porrada Merlin Está com uma ilusão Bem aqui, mano Nossa, tu me empurrou Nossa, tem mais bicho Caramba Tem mais bicho Eu não sabia que tinha mais inimigos Toma fogo Foda, mano Eu quero andar Lá Dá para pular bem Maravilha Tem mais dois rangers Aqui Aí é foda, mano Vamos correr para cá Com a Lady Insólida Com a Lady Insólida Tem você para cá Ah, mano Mata esse bicho aqui Vou arrecar para cima Para que ninguém puxe Nosso personagem Taca fogo aqui Pronto Tadinho, mano O cara apanhou de todo mundo Bateu um tristão Nossa, mano Beleza Mata a Lady Lady Insólida Vem para cá Vem para cá Bufar Eu estou pronto Eu posso ser de alguma ajuda Eu suponho Invernal Vamos colocar ele para bater Aqui Finalizar esses dois caras aqui Estão morrendo Finaliza logo um E deixa o outro Deixa o outro queimar Morre Desgraçado Já passa É, ganhamos Pronto Caramba Do nada Mas batalha aleatória Esse labirinto Está tudo Agora Eu tive um sentimento estranho Como se meu irmão Seria entre eles Mas Isso é impossível Eu sou humbler Por um dono do Senhor Nossa, mano Será que a gente vai Encontrar o irmão Desse cara Transformado em um Cuidado Em um Unsilid Aí Seria Foda Na história Se o irmão Do cara Fosse amaldiçoado E transformado Eita Eita Tem o portal Tem o portal bem ali Ai Que isso Velho O irmão dele O irmão dele Eu fui torturado e reshaped into essa coisa, mas eles não podiam corruptar minha mente. Prove it, que você é realmente meu irmão e não um imposto. Lembra da espalha-se? A boar slasho na sua lega. A música que nós cantamos é que eu levantei a minha volta. By the blood of the gods? You're really Bran. I can't believe it. You better do, brother. These fine nights saved my life. Come, join us. We have so much to talk about. I can't. There are others that need my help back there. I'll just see you alive and well. My heart is at ease. Farewell, brother. Farewell, my brother. Caralho, mano. Caramba, galera. Caralho, cara. O irmão do cara virou um deles, mano. Caralho, mano. Foda, mano. Caralho, mano. A pesa pegamos todas as esferas aqui. Nossa, mano. Que missão foda essa daqui, galera. O irmão do cara virou um Anseli, né? Foi torturado e transformado em uma criatura. Como que eu chego naquele... Naquela fogueira ali pra me curar? Tá, tá. Por aqui a gente chega na fogueira. Olha, um labirinto nojento, cara. Eu me enchi a armadura e enfrentar o último chefão. Eu me enchi a armadura e enfrentar o último chefão. Eu me enchi a armadura e descobri que passou tanto tempo assim, tá ligado? Eu adoro esses negócios. É tipo o experimento do Einstein, da viagem no tempo. Dois irmãos gêmeos. Um viaja na velocidade da luz em um trem e o outro fica. Quando o que viajou na velocidade da luz volta, o irmão tá mais velho. Coisinha básica da física da quinta série. O que é que a gente entra nessa merda, esse portal aqui, mano? Eu já me perdi no labirinto, galera. Pariu, bora. Eita puta que pariu, é por aqui por cima. Na verdade tinha até uma entrada lá por trás, mas eu não prestei bem atenção. Aqui, vambora. Vamos fazer o bot final. GG, galera. Chega de enrolação, chega de side mission. Fizemos tudo o que tinha que fazer no mapa. Você chama isso de ritual? Shid? Por que no labirinto? Chega de enrolação. Isso fortalece a transformação do changelings, vocês fãs. Que changelings? Cada vinho de vinho e vinho de vinho era uma criança humana. Um animal sem importância. Antes de nós levámos eles para a corte de vinho. Roubadas. Você que... O que dizer? Nós formamos suas vidas mortais e minhas punidas para a nossa preferência. Depois vocês assaltam aqui? Não para de cuspir segredos do Sealy. Por que não? Você não tem uso para eles quando vocês estão todos mortos. Agora você morre, Vermeshi. Caramba, que cusão. Ele disse todo o plano dele para a gente porque ele acha que ele vai matar a gente. É típico de vilão de filme, tá ligado? Ele faz tempestade elétrica. Ele é só um inimigo comum, como qualquer outro. O que vai ser? O que vai ser? Beleza. Vamos vir para cá para trás. Eu não quero morrer com esses bichos aqui. O de trás vai acertar o amigo. Meio óbvio. Esse Sir Clowell vem aqui para frente. Bate nesse aqui. Tirar a armadura dele. Vamos buffar a armadura com o Sir Percival. A gente não vai conseguir chegar longe aqui, não. Nem adianta tentar que a gente só não vai chegar longe. Boa. Boa, boa, boa. Conseguimos. Esse aqui a gente não conseguia matar esse cara aqui, mas a gente consegue. Vamos vir para cá para trás. Com o Tristão. Caramba, que sorte, mano. Tipo. Não valeu super a pena vir para cá. Congela esse bicho aqui. Faz uma bolha. GG. Morreu uma, morreu outra. Caralho, bateu no Tristão. Filha da puta. Tempestade elétrica. É só desviar. Nossa senhora, mano. O cara atordoou o Tristão em cima da tempestade elétrica. Aí é complicado, galera. Olha isso aqui. Está atordoado. Eu poderia ser de alguma ajuda, eu acho. O cara está atordoado em cima da tempestade elétrica. Como é que faz agora? O que é que joga assim? Sacanagem isso, mano. Como é que eu faço para jogar agora? Bate aqui. Vamos provocar aqui em área. Todo mundo menos o chefão, é claro. O chefão não pode ser provocado. O Tristão não saiu. O atordoar, ele continua. Ele vai tomar porrada. Deixa eu usar a poção. E tempestade de raio, a gente já vai levar dano. Então não adianta. Bate nesse cara aqui. E passa o turno. É o jeito, mano. Pufa armadura. Olha o dano que o Tristão vai levar. Ah, 17. Um pouquíssimo dano. Boa. Ai. Empurrou o cara. Vou provocar de novo. Enquanto eu tiver como fazer, eu vou fazer de novo. Vamos congelar quem está aqui em cima. Cadê o Tristão? Não vou conseguir pular lá em cima com o Tristão. Ai, é sacanagem. Vou jogar a vida desse cara aqui. Vamos jogar a vida desse cara aqui. Analisa ele aqui. Vem direto pra cá. Fogo até lá embaixo. Fogo até lá embaixo. Não tem como pegar lá. Olha que sacanagem. Eu não consigo jogar o fogo onde eu quero. Porque o cara, ele... Só não ia tomar o dano por causa da névoa. Ah, bateu nela. Ah, ele bateu nela, cara. Que sacanagem, mano. Pô, tá de sacanagem. Toma a dona dobrada. Vou congelar você. Deixar de ser trouxa. O que você quer? Morreu. Pronto, acabou. Caramba, mano. Que missão grande, hein? Não, não. Não, não. Eles poderiam ter abandonado o Corte do Vinter do Mace. Mas ainda está abençoado a qualquer pessoa que se tornou a Sorceria Dark. Em tempo, você vai voltar a rome esses corredores de corredor de novo. onde cada pedra se lembra dos mortais do preencheado da existência. É, conseguimos. Vamos ver o que tem aqui em cima, nesse baúzão aqui. Uma arma lendária? Caramba, mano. Bom, essa missão foi boa de XP. Vamos voltar, galera. Holy shit. Cuna do Cavaleiro da Tempestade. A gente ganhou muita coisa boa, mano. Olha isso, cara. Isso aqui é bom demais, cara. Matar com uma habilidade... Isso aqui eu vou usar no Mordred. Isso aqui eu vou usar no Mordred, essa espada aqui. Caramba, mano. Retorno do herói. Sir Balan retornou... Ah, isso aqui é... Isso aqui é outra parada. Tá, beleza. Bom, galera. Eu vou encerrar aqui, mano. Eu vou encerrar por aqui, porque... Chega de aventura, né? Tá todo mundo recuperado pra próxima missão. Sir Lady Guinevere também. Bom, vamos encerrar por aqui, galera. Apareceu um novo evento aqui. Vamos ver. Bandido talentoso. Os viajantes que chegarem em Camelot, blá, blá, blá. Não, caguei pra isso. Depois eu faço. Obrigado por terem assistido, galera. Esse foi King Arthur Night's Tale. E tchau.